Com a bolsa em alta da forma que está, vale a pena comprar ações ou aguardar? Ótima pergunta, Lu. A bolsa está em alta ou está em queda? Não importa. Por quê? Porque tu está dizendo isso com base no que vem acontecendo. O que acontece a partir de amanhã? O que vai acontecer durante o ano de 2021? E 2022? E 2023? 2024? 2025? Não sabemos. Absolutamente não tem como saber. Quando eu tomo minha decisão com base no que aconteceu, com base no que vem acontecendo, eu simplesmente estou dirigindo um carro, pega essa, eu estou dirigindo um carro olhando para o retrovisor. Faz sentido isso ou daqui a pouco eu vou cair num penhasco? Eu vou bater de frente com uma carreta? Se eu dirigir o meu carro, estiver investindo, eu quero ter ganho no futuro, estou investindo com foco no longo prazo, quero ter ganho no futuro, só que eu estou definindo as minhas ações com base no que eu estou olhando no retrovisor. Como é que eu vou dirigir direito olhando para o retrovisor ao invés de olhar para o para-brisa? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, olha só, vale a pena comprar ações agora ou aguardar? O investidor sempre em alta, ele compra ações em qualquer momento, porque ele não sabe quando que vai subir ou vai cair. Só que ele sempre está assegurado. Eu, se eu vou comprar um carro, todas as vezes eu fiz assim que eu comprei carro. Vou comprar o carro, eu contrato o seguro na hora. Na hora não, o mais rápido possível. Quando tu investe, tu tem a oportunidade de investir em ações, investir nos investimentos do contra, em anti-ações na hora, que aí tu vai estar assegurado, que aí tu vai poder estar sempre em alta. Dê o primeiro passinho ali para estar sempre em alta, para lucrar com a bolsa em qualquer direção. Então, se tu está implementando o método como um todo, se tu está investindo não só em ações, tu pode comprar a qualquer momento, porque isso não é algo importante para ti. Por quê? Porque tu tem que focar no que tu tem controle. Tu tem controle do que tu vai fazer a partir do momento que tu investir. Antes desse momento, não. Tu não vai saber o que vai subir ou o que vai cair. Não tem como saber. Se tu quiser isso, tu vai estar olhando para o retrovisor, dirigindo para frente. E não vai dar boa coisa aí. Não vai dar boa coisa aí. Então, vale a pena comprar ações agora? Com certeza. Desde que esteja devidamente calibrada, protegida e pronta para lucrar se as ações caírem, derreterem 40%, 50%, 60% em 2021. Perceba, toda a galera que teve resultado em 2020, que passou pelas quedas das ações em 2020, viu seus investimentos subirem. Por quê? Porque implementaram o passo a passo. Porque implementaram o método. Porque não ficaram se perguntando, meu Deus, será que o dólar está alto demais? Gente, quando o dólar estava a R$3,00, a galera me largava pedrada nos comentários dos vídeos. Eu dizia, pode subir mais. Por que pode? A gente não tem bola de cristal. E aí foi a 4, a 5, a 6. Até hoje continuam me chamando de louco. Beleza. Louco sem resultado é louco. Agora, louco com resultado, aí é outra coisa, outra história. Eu não estou falando de mim, estou falando de pessoas que começaram do zero na bolsa e passaram por todo esse processo, por todas essas quedas e estão sempre em alta, tá?